Pela ordem, doutor Rogério Rezende. Boa noite, senhoras e senhores. Volto aqui para agradecer a presença da Associação Dignidade e Moradia, que se encontra-se aqui, Donza Ninja, em nome do presidente Tião Galinha, que, na verdade, é uma associação que foi criada através de muita luta, de muita determinação do nosso presidente, que tanto honra esse grupo de pessoas que necessitam de casas hoje dentro de Intumbiara. Eu fiz um ofício, gostaria que essa casa encaminhasse ao senhor excelentíssimo prefeito para que pudesse esclarecermos algumas dúvidas, porque, a partir do momento que se criou uma associação, é porque significa que vocês estão de forma organizada, de forma estruturada, para que possa reivindicar aquilo que a população tanto necessita nessa cidade, que é a moradia. Eu digo que a moradia se faz em uso que as pessoas de bem começam através de uma moradia. Aquele pai, aquela mãe, aquela criança que tem um lugar onde possa viver em paz, que possa viver com harmonia, com certeza a cidade vive em bem, e você acaba tirando aquelas crianças das drogas ou da criminalidade. Esse ofício veio de muitos estudos, depois que vi esse programa habitacional, e gostaria muito que essa casa acompanhasse esse ofício. Excelentíssimo senhor José Antônio da Silva Neto, prefeito municipal de Intumbiara. Para cumprimentá-lo, vimos através do presente solicitar a vossa excelência determinar o setor competente da prefeitura municipal, a liberação e o envio para a Câmara Municipal as seguintes informações e documentações referentes à Secretaria Municipal de Habitação. Primeiro, critérios utilizados para escolhas e contemplação dos beneficiados com as casas doadas pela prefeitura municipal nos últimos dois anos. Não sabemos como isso aconteceu, queremos de forma transparente, porque essa casa aqui vai ser uma casa realmente transparente. Segundo, lista dos contemplados e do processo licitatório dos mesmos. Número de casas doadas nesse período. Lista dos inscritos e ainda não contemplados que existem hoje dentro da nossa cidade. E a certidão negativa junto à Caixa Econômica Federal. Certo, seremos atendidos em nossas solicitações. Renovamos os mais elevados protestos e estima a consideração. Vereador Dr. Rogério, acredito que, através da associação, e, através desse ofício, através dessa casa, viu-se, excelentíssimo presidente Marcelo, vamos começar a colocar um moral que precisa ser respeitada essa casa. A partir do momento que se lota, através dessa população, que tanto nos dá carinho, e que nos elegeram e nos colocaram aqui, significa que precisamos lutar com muita vontade e muita determinação. Essas pessoas estão sofrendo. Essas pessoas que não têm casa, elas estão no caminho errado, porque existem muitas pessoas dentro de Itumbiara que foram feitas com chavos políticos para se ganhar casa. Isso não admito e não admitiremos daqui para frente nesse estabelecimento, nessa casa de justiça. A partir desse momento, é o que as pessoas me param na rua, senhores vereadores. Eu acredito que com vocês também não seja diferente. No meu consultório, aonde eu vá, as pessoas me perguntam. Precisa de moralidade. A moralidade começa a partir do momento que nós somos instrumentos de comunicação e o elo entre o povo e o prefeito. Esse aqui não vai ter estrupulos nenhum para poder ser corruptos e não vamos se vender. Vamos ser dignos a essas pessoas que votaram e que nos deram o direito de estar aqui. E a partir desse momento que eu acho que envia esse ofício ao nosso excelentíssimo prefeito. Começa, sim, a abrir agora as caixas pretas dessa prefeitura. Assim como, senhor presidente, não está na ata o requerimento do IPASME. Gostaria muito que constasse em ata aquele requerimento do IPASME. O senhor tem um minuto. Gostaria de dizer a vocês que estou com vocês de uma forma coerente, correta e honesta. Jamais sou a favor da baderna, da bagunça. Eu sou a favor da forma correta, aquilo que se leva com justiça e dignidade, porque essa casa aqui vai tratar as pessoas com respeito. E a partir desse momento pode dizer, viu, Tião, que estarei com associação de forma honesta, não admitindo invasões, não admitindo baderna, muito menos criminalidade. vamos agir de acordo com a lei. A lei está aqui e ela é para ser cumprida. E eu tenho certeza que essa casa vai fazer jus do nome desses 12 vereadores que aqui estão. São pessoas honestas e íntegras que reformularam essa casa. Mas aqueles que ficaram já mostraram para o povo, Daniel, que realmente vocês são de mero conhecimento de estar aqui, porque realmente vocês, é aqui que é a casa de vocês, porque vocês são honestos. Então é assim que se começa uma grande política. A política está mudando. Existe uma nova forma de fazer política. E essa nova forma começa-se dentro dessa casa, através de solicitação, de requerimentos... Nobre vereador, o tempo do senhor venceu. Um abraço a todos e muito obrigado. 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 Obrigado.